Jornal da Manhã. Entrevista. Em nossos estúdios, deputado federal, Vitor Lipe, bom dia deputado, tudo bem com o senhor? Bom dia, Rosana, bom dia, Kiko, Ferrari, Pedrinho, a todos os ouvintes aqui da Rádio Jovem Plante, Sorocaba e toda a região. A última, na última semana a gente não conseguiu contato, tá? Tava no aeroporto de Brasília, na quinta-noite, né? Na quinta pela manhã, né? Exatamente, não conseguia toda hora cair, eu não conseguia te ouvir, mas hoje deu certo, nós estamos aqui. Faz tempo que a gente só tava fazendo Skype, né? É. E agora a gente conseguiu fazer eh esse trabalho. Deputado, o senhor tem uma um trabalho muito forte voltado pra área de tecnologia e tecnologia gera emprego, gera eh indústria não poluente, divisas internacionais, é uma é uma visão, uma gama muito, muito, muito grande e agora eh eh o senhor participa aqui de um projeto importante eh que é a PEC dez eh nova lei de informática que foi aprovada no Senado e LIP é o relator eh e a programação da PEC garante a manutenção de mais de quinhentos mil empregos no setor de eletrônicos e e manufaturados. Explica um pouco pra gente o que que eh eh essa importante lei da qual o senhor é relator, né? Vai juntar tudo que todos os deputados vão eh eh dando como sugestão, enfim, faz um trabalho final de refino para que a lei seja aprovada, passou no na no Senado. Como é que o senhor tá entendendo essa importante benefício pro emprego aqui no Brasil pra pra eh eh a empresa de ponta e tecnologia de ponta? Bom, Kiko, cê sabe, você tem essa experiência como eu, trabalhou na vida pública, trabalhamos juntos, cê sabe que eh governar ou estar na vida pública é definir prioridades, é impossível se fazer tudo ao mesmo tempo, cê não consegue, cê não tem tempo, não tem recurso, então a definição que a minha equipe me acompanha sempre, eu sempre falo que eu tenho foco em duas coisas essenciais, não significa que nós vamos fazer outras coisas, mas essas são as prioridades. Se não atira muito o lado, não consegue. Perfeito. A minha prioridade é o seguinte, aqui na região, os hospitais, quer dizer, ajudar os hospitais, porque a dignidade da vida, os piores momentos das nossas vidas, que a gente passa dentro de um hospital, cê sabe disso. Então, ter que bons hospitais é fundamental. Então, eu, grande parte dos meus recursos é a questão hospitalar. E a outra grande prioridade é o emprego, porque se você tem saúde e emprego, já é uma grande coisa. É, eu, 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 eu nunca fiquei desempregado na minha vida, mas eu tenho uma, acho que uma, um, vamos dizer, eh, eu sempre me preocupo muito com isso. Eu saio de casa e falo, olha, se eu conseguir emprego pra mais gente, né, eu tô dando dignidade, eu tô dando oportunidade pros jovens, pras famílias, pras mulheres, pras pessoas terem mais, uma vida melhor, porque com emprego já é difícil, mas a gente sem emprego, Kiko, é muito difícil. Então, e pra, agora, esse negócio de emprego não tem uma lei do emprego, né? Você tem que trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, você tem que trabalhar pra reforma tributária, você tem que trabalhar, eh, pra reindustrialização do Brasil, que é hoje, pra mim, entendo eu, a maior oportunidade de geração de emprego no Brasil hoje, o agro já tá bem potencializado, mas nós podemos crescer muito a indústria, isso ajuda muito São Paulo, em especial Sorocaba, mas também a questão da tecnologia e inovação, por quê? Porque as indústrias precisam disso. Eu vou fazer uma interrupção, porque eu acho que é uma questão de justiça que se faz ao senhor. Quando o senhor criou o Parque Tecnológico, muita gente, eh, torceu o nariz e achou aquilo um vazio no meio do nada, né? E, eh, as coisas foram maturando, eu acho até que no próprio governo do Panunzio não teve o que poderia ter, no governo do Crespo, menos ainda, virou um bate-cabeça total, vai, mas eu sinto que, eh, o governo do presidente Mango, Nelson Cancelara, que hoje preside o Parque Tecnológico, eh, aquilo tá virando uma potência, né? As pessoas não tinham noção que empresas vão ser instaladas lá e tem tudo a ver com a questão da tecnologia. Era São José dos Campos e Campinas, mas Sorocaba tava zero nesse ponto. Só que o senhor plantou árvore não pra colher o fruto, o senhor agora colhe os frutos aqueles que conseguem fazer um trabalho diferente e tem a ver com essa história da lei que o senhor tá dizendo. Totalmente, totalmente o que eu tô trabalhando, é isso, então, como eu disse, pra conseguir o emprego, você tem que dar uma condição pras indústrias crescerem. Então, nós trabalhamos muito pela reforma trabalhista, nós estamos trabalhando pela reforma tributária, que infelizmente ainda não conseguimos, tem algumas coisinhas que estão acontecendo, mas não é ainda, não conseguimos transformar a lei brasileira como o a o padrão OCDE, como os outros países, nós estamos hoje o pior sistema tributário do mundo, isso prejudica muito as nossas indústrias, pra mim é o pior fator de eh prejuízo às indústrias e aos empregos, portanto aos empregos. Uma eh que você trabalha muito, você tem muita informação aqui, cada emprego dentro da indústria cria três fora. É verdade. Então, quando você fala, olha, eu tô, conseguimos uma uma indústria de quinhentos funcionários, na verdade, você tá falando de dois mil funcionários, você tá falando quinhentos diretos e mil e quinhentos indiretos. Veja como essas cadeias produtivas são muito fortes de emprego. Começa assim, por exemplo, quem era o emprego direto, aí a empresa tem segurança, que ela terceiriza, a limpeza ela terceiriza. Os prestadores, os prestadores de serviço, as os fornecedores de peça, componentes, exatamente isso. Ela finaliza. É cozinha, é segurança, é manutenção, é todo, é transporte, é toda uma uma estrutura que se cria, que cria, então, é a grande geradora de emprega, é a indústria. Bom, e aqui em Sorocaba, quando nós fizemos o planejamento da cidade no começo do meu governo, Kiko, nós queríamos que a cidade crescesse com qualidade e de uma forma sustentável e sustentada, ou seja, sustentável ambientalmente e sustentada economicamente. Nesse sentido, nós tínhamos indústrias fortes e temos até hoje, mas nós não tínhamos a indústria mais nova do mundo, que é mais importante do mundo, que é a indústria do conhecimento. Hoje, a indústria do conhecimento vale muito mais do que a indústria de manufatura. Alguns anos atrás, as maiores empresas do mundo, as mais fortes, lá pra trás, era as indústrias têxtil. Depois virou a indústria automobilística, hoje não é. Hoje, se você pegar as dez indústrias maiores do mundo, as dez são de tecnologia de informação voltadas à tecnologia. Então, hoje... Pega um o Musk que teve aqui, né? É pronto, tecnologia. Não adianta, é tecnologia. Então, você vai ver a IBM, trabalha com tecnologia. Você vai ver a Cisco, trabalha com tecnologia. Você vai ver a Google, trabalha com tecnologia. Você vai ver a Facebook, trabalha com tecnologia. Então... Criptomoeda. É isso. É um monte de coisa. As dez mais importantes. E aí, nós estamos ficando pra trás. Nós estamos com uma economia voltada só à manufatura, ou seja, só a produção de peças, só que a economia tá mudando. Nós fizemos esse planejamento em dois mil e cinco. Você tem que fazer, agregar valores. Vinte anos atrás. É como você ter uma pedreira. Se você só moer a pedra e vender ela na natura, é uma coisa, mas se você agregar valores fazendo concreto, você passa a vender o concreto. É isso, perfeito. Você não é só vender a pedra. E é isso que o senhor tá dando esse exemplo da indústria e manufatura, né? O que que a gente percebeu? Que os países que estavam crescendo e as regiões que mais estavam crescendo no mundo eram as que estavam voltadas às tecnologias, às universidades, a centros de pesquisa. E aí, São José dos Campos foi um ótimo exemplo que você deu. Campinas, que são grandes centros de pesquisa, Sorocaba não tinha pesquisa nenhuma. Sorocaba tá crescendo muito, deputado, agora, né? Agora, então, o que que nós fizemos? Eh acompanhando Israel, acompanhando eh por que que a Coreia se transformou numa potência? Por causa de manufatura, não, por causa de tecnologia. Não é, não é fabricar peça, é. E o senhor não dividiu o mandato, né? O fato do prefeito Manga tá em outro partido, vocês fazem um trabalho absolutamente sintônico. E sintônico. E e olha, hoje o parque tecnológico, eu diria pra você, ele tem maturidade, ele tá bem com uma gestão bem administrada. O senhor tem consciência que o senhor é o pai do parque tecnológico? É. Eu trabalhei anos pra que ele acontecesse, eu sei bem a importância dele. O pessoal falava que era uma ficção, gente, com falta de visão. Isso há vinte anos até, mas foi por causa do planejamento, a gente fazer comparação, naquele momento, Kiko, a gente via o seguinte, as cidades não eram mais só cidades, elas eram cidades-estado, as cidades importantes do mundo, elas têm conexão internacional, por isso que nós abrimos um escritório na China, foi a primeira cidade do Brasil a ter um escritório da China, infelizmente o Ministério Público mandou fechar. Entendeu que num num. É, era pra fazer intercâmbio internacional com as nossas indústrias. Como o governador de São Paulo, o último governador, fez muito contato. O Dória. Inclusive, é que só tá vacina. O Dória falou, ah, eu fui o primeiro, não, eu eu fui, eu fiz antes, fiz dez anos. Bateram em mim, mas eu fui primeiro. Só que eu, só que eu apanhei do Ministério Público, ele disse que não havia legislação, não sei o que lá. O entendimento é muito subjetivo. Nós fomos obrigados a fechar naquela época. Bom, mas tudo isso veio do planejamento de fazer Sorocaba uma cidade a melhor que ela pudesse ser, a mais desenvolvida, a mais tecnológica. E hoje a maturidade veio. O Parque Tecnológico, você falou, olha os números do Parque Tecnológico hoje, segundo o Nelson Cancelara, ele fez um videozinho pra mostrar hoje o que aconteceu no parque. É, hoje as empresas que surgiram lá dentro foram aceleradas lá dentro, Kiko, hoje faturam duzentos milhões de reais por ano. Imposto a cidade. E sabe quanto a prefeitura põe de dinheiro lá por ano? Algo em torno de, parece que dois ou três milhões de reais. Que é pra estrutura da gestão do prédio. É, exatamente, pra pagar os funcionários ali, etc, etc, né? Porque uma parte dos funcionários já é pago pela agência. Mas enfim, olha só quanto foi gerado de investimento e sabe quanto a prefeitura arrecada de imposto? Dez milhões por conta dessas indústrias foram criadas, ou seja, hoje tá dando lucro, por incrível que nem era pra isso. Sobra oito, né? Sobra oito. Além disso, centenas, né? Milhares de empregos estão sendo criados. O governo do estado, o governo do Rodrigo esteve aqui, eh, governo na área, quer dizer, também virou um polo de encontros, eh, de reuniões. Virou um centro de eventos da região, um centro político também da região, né? Um centro estratégico da região. E, então, eu tô muito, agora, foram anunciados. Como é que o senhor se sente? Foi anunciado cem milhões de investimento agora no parque, vem mais uma indústria de alta tecnologia. Agora, como é que o senhor se sente, eh, eh, em todas as pesquisas, obviamente não são registradas, mas pesquisas de criabilidade, o senhor aparece dentro da região como o deputado federal mais lembrado, mais citado, né? Mas também tem crítica do, do, dos bolsonaristas. Do partido e tal, essas coisas todas. Como é que o senhor se sente? Quer dizer, eh, é bom por um lado e feliz por um lado por ser reconhecido, eh, e chateado às vezes pelo mau entendimento de determinadas posições? Como é que, pessoalmente o senhor trabalha isso? Não, eu tô fazendo o meu trabalho, né? Política não é fácil, né? Que você sabe que você constrói, constrói pra aparecer lá na frente, tem coisas que demoram anos pra aparecer, como você falou, o parque tecnológico foi uma delas, nós fizemos significativos investimentos pra hoje a cidade ser reconhecida nacionalmente também como um centro de pesquisa e que só tá crescendo e acredito eu, esse parque tecnológico daqui dez anos vai ser uma potência, porque ele vem crescendo numa escala muito mais rápida do que os outros agora. O senhor lembra quando o senhor foi candidato à reeleição? O senhor foi, eu acho que o segundo deputado, eh, o segundo prefeito com maior votação de, 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 o senhor obteve oitenta e oito por cento ou mais no seu processo de reeleição quando o prefeito. Quantos? Setenta e nove. Nove por cento dos votos valem. Segundo o Brasil, né? É, em primeiro turno foi. E o que que ele levou o senhor nessa última eleição? Todo mundo falava que se o PSDB saísse com o Vitor Lipe, em algum momento o senhor chegou a vacilar, o senhor falou, não, meu tempo como prefeito, minha contribuição já tá dada, aliás, eu tive uma conversa uma vez com o Gilberto Kassab, ele falou, olha, eu não quero mais ser prefeito, fui prefeito duas vezes, já dei minha contribuição, eu tenho outros planos pra vida, mas prefeito, eu não quero voltar, seja, fiz o que eu poderia, não seria mais o mesmo prefeito que eu fui, como que é isso na cabeça do político? Não sei, é um foi um processo, eu fui secretário da saúde, tava muito feliz sendo secretário de saúde, tava pra mim tava bom, eu fui convidado pra secretário da tua vice, acabei sendo prefeito, né? E aí, trabalhamos bastante, acho que foi um bom momento da cidade, um bom momento de crescimento, de avaliação, de desenvolvimento, de, enfim, aconteceu muita coisa boa, inclusive o meu relacionamento com a população que eu só tenho que agradecer, que o carinho, é, enfim, a empatia que aconteceu naquele momento, talvez, sei lá, pelos anos que eu já vinha dentro da prefeitura, pelo jeito da gente tratar as pessoas, mas foi tudo tão bom, tivemos algumas dificuldades, né? É inegal, que mas que não foi por causa da população, entendeu? Foi da política, coisas da política mesmo, do embate político, que às vezes é difícil, nem todo mundo tem uma postura muito tranquila, né? Tem gente que é um pouco agressiva, outros são, às vezes, até maldosos, então a gente passa por momentos difíceis, mas com a população foi maravilhoso, e aí eu continuo, e aí, agora, eu não queria ser candidato a deputado federal, foi o Geraldo Alckmin que insistiu muito, eu não me identificava muito com Brasília, achava aquilo um pouco fora da realidade brasileira, e, enfim, eu falei não, eu... Mas você deu bem lá, né? É, pois é, mas aí, depois de um ou dois anos, eu passei a entender a importância da das leis aqui pro Brasil, quer dizer, como uma lei, é, diferentemente de uma obra que ela tem o seu tempo, ou uma ação, às vezes, uma ação de governo que você faz e o outro vem e muda tudo, que aí isso passa, a lei não passa, a lei todo mundo tem que seguir, e ela tem que ser seguida pelas pessoas por décadas, às vezes, então isso dá um impacto muito grande, é, o crescimento do país, os investimentos no país, a confiança, a segurança jurídica que o Brasil precisa ter, o combate às igualdades, a questão da qualidade da ciência e tecnologia no Brasil, são temas absolutamente importantes que o prefeito não discute, porque o prefeito tá preocupado com a cidade. Tá numa outra, numa outra... Agora, eu tô preocupado com o Brasil, com os brasileiros, com o desenvolvimento, com a geração de empregos, com a competitividade, né? Com a sustentabilidade, então é um aprendizado muito forte, eu trabalho muito na área de telecomunicações, com banda larga, com 5G, 4G... A liberação mais rápida, temporária, porque não dá pra esperar, né? Nós estamos reduzindo em quase 4 vezes o tempo de licença pra antena, então, eu tô agora num projeto pro Brasil. O senhor passou a fazer na prefeitura, à época, 3 dias pra abertura de empresas? O senhor desburocratizou a prefeitura? Foi, aqui na... Aqui é a Bahia. Nem sei se continuou com 4 dias, o senhor com 4 dias se abre empresa. É, foi muito legal. Bom, nós estamos falando com o deputado, você que ligou, acessou agora o nosso canal, nós estamos conversando com o deputado federal Vitor Lippe, do PSDB, falando sobre importante relatoria dele, uma lei, eh, da área de tecnologia, e eu quero falar de saúde pra ele também, e queria falar de saúde emocional, mas depois do intervalo, quero saber como é que ele tá entendendo essa terceira via entre MDB, eh, o que, qual é a visão que ele tem da demora dessa escolha, ou o, o, do, do direito até de uma convenção que existiu do João Doria, se isso, eh, 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 preocupa e, e mexe, olha aqui, Ricardo Diakov, eh, ajuda, nos ajuda a divulgar a campanha Acelera GEPASSE, eu pensei que ele ia falar deputado, por isso que eu atendi aqui, Ricardo Diakov. Então, nós vamos falar daqui a pouco, eu quero saber como é que o senhor tá vendo essa história política, daí nós vamos entrar em saúde, que é uma área que o senhor tem um aprofundamento bastante grande, eh, e talvez encerrar essa questão do, do, do projeto de tecnologia. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial com quem que o senhor quer tomar o café, prefeito? O deputado. É, sim, com a, duas pessoas, três, pode ser? Pode, quantas? Bom, a Maria Lúcia, que é a minha parcerona aqui de Palhada, tá sempre na região comigo e tal, o prefeito Manga, que tem sido um bom parceiro, vamos fazer mais uma parceria agora aí, bacana na cidade, depois nós vamos anunciar. Não recusa nada que seja da cidade, ele pode trabalhar. Exatamente, a pessoa que trata bem todo mundo, a gente se relaciona bem. Com educação, ele. Exatamente, quando eu trago um recurso, ele dá prioridade, quer dizer, estamos trabalhando. Perdeu nenhuma emenda. Parque Tecnológico, eu tô enviando recursos pra lá, ele tem sido um parceiro, né? E o Nelson Cancelaro do Parque Tecnológico. Eu gosto muito do Nelson, eu sou suspeito parceiraço nosso lá, né? Então, são três. Eu vou tomar com o grande Tiago, é, é, firme e forte jornalista Tiago, daqui a pouco a gente volta com, ó, a participação do deputado, ô prefeito, ficou na cabeça, deputado Vitor Lipe, já, já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você. Jovem Pan Brasil 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 A sua saudade tem um pelo fofinho e um rabinho de sentimento. Com certeza fez a alegria da casa em diversos momentos e merece a sua homenagem para eternizar essas lembranças. Chegou o primeiro crematório e assistência funerária pet de Sorocaba e região. Conheça agora a Sagrado Pet. Acesse o site www.sagradopet.com. Sagrado Pet, a nova forma de eternizar a verdadeira amizade. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino e sim a caminhada. Nela entendemos que cada um vai para lugares diferentes e com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser, o melhor caminho é o que fazemos juntos. A Rádio Jovem Pan Sorocaba apresenta você empresário e investidor de toda região metropolitana. A melhor grade de conteúdo e entretenimento do Brasil. Seis horas, Jornal da Manhã, edição nacional. As primeiras notícias do dia com a maior rede de rádios do país. Sete horas, Jornal da Manhã, edição local. Notícias, entrevistas e prestação de serviço com a credibilidade e tradição de trinta e três anos do sistema Ipanema de comunicação. Dez horas, Jovem Pan Morning Show, informação e entretenimento. Meio dia tem o pânico. Os principais assuntos do Brasil e do mundo sendo abordados com irreverência e responsabilidade. Cinco da tarde, Jurássico e Pan, flashback, interatividade, informação do trânsito e muitos prêmios com a Pan Sorocaba. E às seis da tarde é hora de colocar os pingos nos is. A análise dos principais assuntos do dia com uma equipe de jornalistas e comentaristas do sistema Jovem Pan Sati. Temos ainda as sete melhores, uma atrás da outra, Planeta DJ e muito mais. A Jovem Pan tem E também o melhor humor do Brasil. Doutor Pimpolho. Empresário, associe a sua marca maior rede de rádios do Brasil e tenha ótimos resultados. Você sabia que o terreno no Jardim Terra Bela pode ser adquirido por apenas R$ 699,00 mensais? E ainda sem entrada, sem juros em 120 vezes. Isso mesmo, o seu terreno por R$ 699,00 mensais, sem entrada, sem juros em 120 vezes. E muita facilidade. Ligue agora para 0800-3333-500. 0800-3333-500 ou acesse as redes sociais Jardim Terra Bela. Sucesso não dura para sempre, não é verdade? Jurássica. E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais? E bate uma saudade, né? E essa aqui, então? Nossa, faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado. E que você ainda pute. E tem mais informações do trânsito, prêmios e interatividade. 5 da tarde, aqui na Jovem Pan Sorocaba. Rádio Jovem Pan. Horas e dezoito minutos, eu repito, nove horas e dezoito minutos. E, claro, Lutis Radioterapia de Alta Tecnologia, acreditada com o selo de excelência da ONA. Lutis Radioterapia. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem o oferecimento de Matiele, materiais para construção. E na Matiele você parcela as suas compras em até dez vezes nos cartões. Aproveitem. Granville Reserva Atlântica. Seu sonho agora é realidade. Acesse Granville Reserva Atlântica ponto com ponto BR. Deputado, a gente já vai falar de projetos da área de saúde. Mas não está demorada essa situação da terceira via? Isso atrapalha um pouco nos estados o desenvolvimento do trabalho que os deputados e mesmo os senadores fazem aqui na região? Então, como é que o senhor está entendendo esse momento do PSDB junto ao MDB e também o outro partido, a Cidadania, né? Bem, o PSDB passa por um momento que não é muito fácil, Guico. Nós tivemos aí... Nós temos uma expectativa muito grande de podermos lançar uma alternativa que não seja nem a extrema esquerda, nem a extrema direita, enfim. Ambos têm muita rejeição, ambos têm talvez mais questões contrárias do que a favor, na minha avaliação. Mas, enfim, são hoje dois candidatos fortes aí, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Mas a gente sente também que nem todo mundo está feliz com isso e nem em ninguém. E é difícil se achar que o Lula é o candidato ideal ou que o Bolsonaro é o candidato ideal. Talvez entre um e o outro haja essa polarização. Fica aquela situação. Lula eu não voto de jeito nenhum. É mais ou menos por aí. Não, Lula eu não voto de jeito nenhum, então eu vou votar no Bolsonaro. Aí tem gente que fala, não, Bolsonaro, do jeito que ele é, de jeito nenhum. Eu prefiro votar, então, no Lula. Bom, isso está polarizando como se nós não tivéssemos outros nomes no Brasil, muito competentes, preparados, experientes, que pudessem, inclusive, trazer uma confiança ao Brasil. Você sabe que crescimento é confiança, Guico. Crescimento de mercado. Isso está relacionado ao valor do dólar e aos investimentos de um país. Então, o Brasil, por conta desses governos que não foram bons, e eu posso avaliar isso, sem sombra de dúvida, não foram bons, o Brasil tem um crescimento nos últimos anos muito ruim. O senhor pegou o governo Dilma, Temer e agora o Bolsonaro, né? Isso, exatamente. Fão difíceis. Se você considerar o Brasil nos últimos 10 anos, em relação ao mundo, o mundo cresceu 25%, o mundo, nos 10 anos. Mesmo com crise, com Covid, com tudo. O mundo é igual para todo mundo, certo? Não há mediana, né? Você está pegando 200 países, a média do mundo cresceu. Quanto que o Brasil cresceu? 2,5%, Kiko. É muita diferença, né? É muito pouco. O senhor acha que a questão dos impostos também travam o crescimento? Sem dúvida, mas a confiança também. As pessoas querem investir, onde você tem confiança? Onde não tem treta, briga, confusão. Isso, é isso. Previsibilidade. Você sabe que quem vai investir lá fora, e tem muito fundo no mundo inteiro para se investir, eles vão investir onde existe previsibilidade, a previsibilidade vem da confiança. Se você tem um presidente que fala um monte de coisa ruim. A pessoa fala, pô, como é que vai ser a eleição, não sei se vai ter, vai continuar a democracia, isso tira o investimento. Lógico, perfeito. Isso cria uma instabilidade. Eu quero falar, porque é que nem, você vai investir, por exemplo, numa empresa que ela, que um, por exemplo, tem alguém na empresa, ou que representa a empresa, que é uma pessoa instável. Os sócios estão brigando, como é que você vai fazer um negócio disso? Você troca até de emprego, ganhando menos, para ir para um lugar onde você tem a paz. Porque você quer confiança, você quer previsibilidade. E o Brasil está muito ruim nisso. Por sinal, eu tive com o embaixador do Japão, agora, finalzinho do ano, em dia 4 de dezembro. Ele me convidou para um almoço, porque ele estava indo embora do Brasil. Ele ficou quatro anos aqui, o embaixador Akira. Eu sou um apoiador das ações entre o Brasil e o Japão. E eu criei um vínculo, fui para o Japão, foi um trabalho muito bacana. E eu perguntei para o embaixador Akira, eu falei, embaixador, o que que preocupa o senhor no Brasil? Ele falou, a imagem do Brasil lá fora. Isso já falou tudo. Falou por cima. Então, pronto, é isso. Então, a gente poderia ter muito mais investimento, muito mais indústrias aqui crescendo. Mas nós temos o problema tributário, que cria uma grande insegurança, é verdade. Mas também, o governo não tem sido feliz no seu posicionamento. Em especial, o presidente Bolsonaro. Se ele fosse mais calmo, mais tranquilo, passasse confiança, se ele conseguisse tratar o meio ambiente com mais respeito, as eleições com mais respeito, as instituições com mais respeito, nós teríamos, certamente, um resultado muito melhor. Deputado, eu não quero deixar, nós estamos falando com o deputado Vitor Lipe, do PSDB de Sorocaba, ex-prefeito por duas gestões, absolutamente bem avaliadas. A reeleição, ele teve 79% dos votos úteis da eleição, quando foi para o seu segundo mandato, elegeu-se duas vezes deputado federal e agora é pré-candidato ou candidato, já que quem é deputado pode automaticamente o selo, novamente renovando o mandato à Câmara dos Deputados. A nova lei de antenas, ela reduz até 60 dias. Eu queria que o senhor explicasse rapidamente o que é esta lei de antenas. Naquele trabalho lá em Brasília, na ciência, tecnologia e telecomunicações, que é a mesma comissão, eu estou desde o primeiro dia que eu fui para o parlamento lá, porque eu entendia que essa é uma área de futuro. Se a gente vai bem na ciência, tecnologia e inovação, isso é muito importante para o país, e telecomunicações. E hoje todo mundo depende da banda larga. Quando a gente fala aqui do celular, não existe hoje você ter desenvolvimento econômico, social, você ter crescimento, você ter investimento num local que não tenha banda larga. Você concorda comigo? Não existe. Você não tem comunicação, você não tem nada. Não faz nada. É, inclusive isso aqui na Constituição agora foi colocado, né? Quer dizer, o acesso à banda larga como um direito do cidadão também. Porque é. Sem isso você não consegue ter as mesmas oportunidades que os outros. Então, para reduzir as igualdades, para a gente poder ajudar as empresas, a gente tem que ter banda larga de qualidade. A sociedade, as escolas, para você ter home office, trabalhar em casa. E o que que acontece? Nós fizemos agora, recentemente, um leilão de 5G e ampliação do 4G no Brasil. Por sinal, foi o maior leilão do mundo. Nós participamos muito. Eu fui relator da subcomissão que acompanhou esse trabalho. E foi um leilão muito bom. Deu tudo certo. Não houve judicialização. Só que tem um problema. Cada antena para você colocar aqui no Brasil, você depende do município. Então, se você vai instalar em Votorantim, ou vai instalar em Araçoiaba, ou vai instalar em Manaus, tem que ir um projeto para a prefeitura. Sim. A operadora de celular tem que fazer. Lá tem um engenheiro que vai... Tem limitações. Um protocolo que vai lá e etc. Então, apresenta todo o projeto. Isso entra numa fila de atendimento da prefeitura. Ou seja, a prefeitura é só o aspecto físico. Porque a antena já está na altura que pode, tecnicamente já pode pendurar a antena. Igual, exatamente. Conforme as normas técnicas da BNT... Ela quer saber se posso... É isso. Se o projeto de engenharia está pronto de fixar o concreto e o local a isso. Perfeito. Como você falou, não tem nada. Praticamente era sempre igual. Tem 3 ou 4 modelos, etc. Mas é sempre igual. Bom, aí o que acontece? Entra numa fila da prefeitura. Fila de entrada de protocolo lá. E isso faz com que demore normalmente um ano, um ano e meio para aprovar aquela antena que poderia ser aprovada em um dia. E você com sinal ruim no seu celular porque não tem... Exatamente. Você é desesperado porque não tem sinal. Ou porque o sinal está ruim e a empresa tem o dinheiro e fica na burocracia da prefeitura. Às vezes a gente tem em casa, não consegue o sinal em casa de internet no 5G, no 4G. Consegue, obviamente, se tiver internet em casa. Mas se tiver... Se não, você não consegue falar. Nem falar. Exatamente. Tem lugar que funciona só a internet. Não tem sinal. Não tem sinal. Sinal do telefone. O sinal. Bom, e isso é uma realidade. Esse é um dos maiores problemas das empresas de telecomunicações no Brasil. Então, como eu faço muita reunião lá com eles, vou em seminários, vou em encontros, debates, audiências públicas. Então, ficou muito claro para mim que a gente precisava melhorar a lei. Em vez de hoje a prefeitura ficar lá um tempão, às vezes um ano, dois anos para aprovar, eu criei uma lei que foi aprovada agora, que dá 60 dias para o município e pronto. Em 60 dias tem que estar aprovado. Se ela não falar nada, como aquilo tem a assinatura de um técnico, de um engenheiro técnico. Ele é responsável. Ele é o responsável. A antena vai ser colocada. A gente chama de silente positivo. Se você não falou nada, é porque você não encontrou óbice. É como antigamente, a gente tinha as câmaras municipais, 30 dias, não aprovou o projeto enviado pelo prefeito, ela está aprovada. Exatamente. Decurso de prazo. É, ou por decurso de prazo, ou silente positivo. Então, eu fui autor dessa lei, foi aprovado já na Câmara, e isso dá 60 dias só o limite. O senhor acha que o Senado aprova? Sim, sim. Nós já estamos trabalhando para o Senado também ter uma aprovação rápida, entrar em regime de urgência, porque senão vai demorar meses, etc. E a gente espera que isso possa ajudar muito, acelerar o processo. E de 5G também, porque o 5G, Kiko, vai precisar de 10 vezes mais antenas. Mas são antenas pequenas, mas é a mesma burocracia. Vai ficar lá numa fila da prefeitura, que não tem lá um engenheiro de telecomunicações nas prefeituras. Tem um engenheiro que é para tudo. Que é para aprovar todas as obras, que é para acompanhar as obras, que é para fiscalizar a obra. E junto fica lá o projetinho da antena que todo mundo precisa. Eu acho que isso vai ser muito bom para o Brasil. Sensacional. Quero entrar na área de saúde, deputado. Nós estamos entrando aqui para 9h28, daqui a pouco temos que encerrar. Eu falo com o deputado federal Vitor Lippe, hoje falando sobre tecnologia, falando sobre saúde. O senhor tem uma série de emendas vinculadas à área de saúde. O conjunto hospitalar de Sorocaba e o novo regional, que está construindo uma casa de apoio. Obras já iniciaram no CHS e deverão ser entregues nos próximos meses. Santa Casa se tornando o Hospital do Câncer. Tem um conjunto de ações suas, multirão de cirurgias em Votorantim, prefeito Rodrigo Manga, o Complexo da Saúde. Eu queria que o senhor fizesse um resumo de tudo isso. Bom, primeiro eu queria reconhecer aqui o esforço do governo do estado, mesmo do governo Dória, agora do governo Rodrigo Garcia, apoiando os hospitais. Aqui o conjunto hospitalar está recebendo 18 milhões de reais por ano a mais para ampliar a capacidade de atendimento ao câncer. Por conta disso, que não temos mais filas. Olha só que incrível, era a maior fila que nós tínhamos. Agora nós estamos atendendo o pessoal de Campinas, o pessoal da Grande São Paulo. E deu para o padre Flávio mais de 25. Exatamente, exatamente. E o padre Flávio agora já está em obras, lá vai fazer um hospital do câncer. E é um pedido seu também, né? É um pedido nosso, meu, da Maria Lúcia, mas um apoio do governo do estado. Então, são dois investimentos muito importantes, uma área absolutamente estratégica é o câncer. Então, o Sorocaba vai mudar, está mudando a, vamos dizer, a condição de quem tem câncer. Primeiro que já não tem fila no CHS para a região, nós estamos atendendo de outras regiões agora, porque tem vaga. E no cross, entra no sistema. Exatamente, nós estamos atendendo agora outras pessoas das outras regiões, porque aqui nós já conseguimos atender todo mundo. Então, eu fico feliz por isso, foi um trabalho conjunto. Além disso, eu tenho algumas emendas importantes. Por exemplo, em Votorantim, nós fizemos 800 cirurgias, zeramos as filas para cirurgia ginecológica, cirurgia de hérnia, cirurgia de vesícula, cirurgia de catarata. Agora, isso deu tão certo que agora nós estamos fazendo uma programação para a região, para fazer 8 mil cirurgias na região. E isso vai reduzir muito as filas e vai zerar algumas filas. Eu estou muito feliz por isso, porque como eu falei, o hospital é a minha prioridade, o meu trabalho na região. Aliás, falando em hospital em Salto de Piracor, a maior emenda é a sua para o hospital e que deve estar o hospital pronto o ano que vem. Não sei se operando, mas já pronto a obra. Está muito próximo de começar. Nós estamos ainda com um embróliozinho lá de processo licitatório e tal. Houve um questionamento, mas em breve nós devemos ter aí 28 milhões de investimentos. Eu fiz uma parte, o governo do estado uma parte e a prefeitura também conseguiu um financiamento pela Caixa Econômica Federal. Nós já vínhamos trabalhando para isso, nós vamos ter um dos hospitais mais modernos da região em Salto de Pirapora, que hoje o hospital deles tem 60 anos, é muito antigo. E como ele não podia mais ser ampliado, foi criado também uma maternidade que faz só 40 partes por mês. Então nós vamos juntar dois no um, vai ficar mais barato por mês e vamos ter uma estrutura muito moderna lá. O teto para a saúde no governo Michel Temer foi parado por 20, não podia mais conveniar com nada durante 20 anos. Fazemos aí dois, três anos. Isso limitou muito o atendimento também, tanto é que o governo do estado é que está tendo que pôr esses recursos, já que o governo federal não pode conveniar, eu acho que agora por 18 anos na área da saúde. É, o que aconteceu foi que os recursos como um todo, quer dizer, se você, você pode tirar de outra área e botar na saúde. Como isso não acontece, como você falou, a saúde acaba sofrendo no orçamento do governo federal. Mas os estados têm investido bastante, como você falou, nós com emendas parlamentares temos ajudado também a região. E aqui no Conjunto Hospitalar, nós repassamos um milhão e meio de reais, que está sendo concluído agora. Uma coisa que muitas vezes já foi comentado aqui, uma área de acolhimento para aquelas pessoas que vêm fazer ambulatório, que tem câncer, que tem doenças, junto do ambulatório foi feito na frente, foi feito uma ala, um setor, que já praticamente está sendo concluído agora, acho que mais algumas semanas vai ser entregue. É do lado do regional? É, é na entrada do ambulatório do regional. Mas aqui não sendo a cidade. Exatamente, não sendo a cidade. Aqui no Conjunto, que está lá no Leonor, na final da cidade. Porque as pessoas chegam muito cedinho de van, né, e as vans vêm com uns 10, 15 pessoas. E aí, o primeiro atendido, eles têm que esperar o último ser atendido para voltar. Conclusão, as pessoas ficam o dia inteiro ali, sentado na sarjeta. Sem alimentação. Às vezes sentada na sarjeta, sabe, nos beirazinhos, usando banheiro de bar, pedindo, pelo amor de Deus. Quer dizer, então agora eles vão ter um lugar para banheiro com qualidade, sabe, os locais com ar-condicionado, televisão, música. É um lugar de acolhimento. Outra coisa também que nós estamos fazendo... Passarela, né, do novo regional. Passarela, para o novo regional, o acesso também ao novo regional. Tivemos uma luta muito grande, nossa, minha e da Maria Lúcia. O trabalho que nós estamos fazendo na pediatria, foi reformada toda a pediatria do Conjunto Hospitalar. Também é um recurso nosso, que eu repassei para eles. Uma UTI com 10 leitos, né, mais dois centros cirúrgicos oncológicos. E eu passei também um recurso para o Hospital Santa Lucinda, que é um hospital de alta complexidade. Ele faz cirurgias grandes. E ele tinha uma limitação, ele tinha só 10 leitos de UTI. Foram grandes parceiros na sua gestão, quando o senhor contratava. É, eles não aparecem muito, mas fazem muita cirurgia. É um hospital cirúrgico. Especialmente as cardíacas, né. Eles fazem maternidade e cirurgia. Então, o que nós fizemos? Eles me pediram se a gente poderia dobrar o leito de UTI. Eles tinham 10, queria mais 10. Por quê? Porque muitas cirurgias que eles fazem precisam de retaguarda de UTI. Então, isso vai dobrar a capacidade cirúrgica deles. Porque sendo cirúrgica, eles têm. Mas eles não tinham a recuperação na UTI dos pacientes. A UTI está sendo feita. Então, em breve, nós vamos ter dobrada a capacidade também. Foi um milhão de reais que eu repassei para... Então, tem vários investimentos na cidade. Estamos fazendo agora um mutirão na região. É uma área que eu gosto muito, você sabe. E eu trabalho muito com a Kelly, que é a nossa diretora regional da saúde. Está sempre, dia sim, dia não, nós estamos nos falando, fazendo reunião. Ou é tecnologia ou é saúde o que o senhor tem que trabalhar. É isso. É saúde e é a questão das indústrias, através da tecnologia e ajudar as indústrias também. Foi sancionada, semana passada, uma lei que eu fui autor, a lei de informática do Brasil ou a lei das indústrias de telecomunicações, que o que acontece? No passado, foram criadas duas leis. Uma que ajudou muito o Manaus. Sim. Tá? Então, se você tivesse só incentivo fiscal só para Manaus, todo mundo ia para Manaus. Foi aquela que o senhor resolveu da Flexstronica para ficar aqui, né? Exatamente, agora foi sancionada. Da Nibro também. Houve uma... Exatamente, houve uma sessão solene. Eu fiquei muito feliz, porque isso estabiliza as indústrias do Estado de São Paulo. Hoje, nós temos aqui no Estado de São Paulo mais de 300 mil empregos. São 500 mil fora de Manaus, mas no Estado de São Paulo, que é 70% das empresas, são mais de 300 mil empregos, inclusive a Flex. Agora, nós estamos numa condição de igualdade com Manaus. A Manaus tem as suas vantagens, mas nós conseguimos manter as indústrias aqui no Estado de São Paulo. Isso foi uma luta, um embate com o governo federal, porque o governo federal não queria fazer isso. Ele queria acabar com os incentivos. Acontece que essa lei é muito inteligente, porque é uma lei que ela dá um incentivo, ela reduz um pouco o imposto da indústria para chegar a um produto mais barato para você. Isso reduz em 14 pontos percentuais o indústrio. Bastante. Mas ela é obrigada a investir 4% do faturamento bruto em tecnologia e inovação. Sabe o que aconteceu por conta dessa lei? É a lei do bem, né? É. Ela é muito parecida com a lei do bem. Ela é do candir, a lei do bem. Ela é muito parecida com a lei do bem, só que ela é para o setor de informática. Foram criadas no Brasil 377 centros de pesquisa que são abastecidos com esses recursos. Olha que coisa linda. Infelizmente, o governo foi contrário a isso, porque o governo, quando fez aquela lei, você vai lembrar disso? Você lembra que o governo mandou para a Câmara Federal aquela lei na questão do Covid, dos 600 reais, a lei emergencial lá, do auxílio emergencial, só que ela tirava os incentivos das indústrias. Então, para criar esses 600 reais, ele estava em conclusão, as indústrias iam fechar. Nós não íamos conseguir manter. Nem os laboratórios, são 377 no Brasil. E aí eu segurei a votação no plenário. Eu fiz um mapa aqui, foi um trabalho meu, da minha equipe. Você chama um mapa, eram 147 cidades do Brasil, 377 centros de pesquisa. pesquisa e 504 indústrias. Nós vimos quais eram os deputados de cada cidade dessa, de cada estado, e nós seguramos a votação do presidente Bolsonaro na Câmara. Falando, não vai votar, porque não é possível. Vocês vão aumentar os 600 reais aqui para alguns, mas vocês vão acabar com os empregos. Isso não é possível. Conseguimos. Aí foi feito um acordo. Eles não conseguiram votar, não tinham voto suficiente, porque eles precisavam de dois terços dos votos. Dois terços de votação qualificada. Era uma PEC. Conclusão, eles tiveram que fazer um acordo para mandar uma nova PEC, que é a PEC 10, que eu sou, na verdade, autor e relator. Deputado, um grandissíssimo prazer falar com você. E os empregos são salvos, isso que é importante. Isso que é mais importante. Nove horas e trinta e oito minutos, a gente vai para um break. Quero agradecer muito a presença do deputado. O dia que não der, pessoalmente, a gente vai por Skype. Tá bom. Por telefone, não dá no aeroporto. Que não seja o aeroporto, que lá é muito ruim, né? Foi um prazer, viu, deputado? Alguém do Parque Tecnológico está enviando uma informação. Ah, bom, o pessoal pediu aqui pra gente divulgar que vai ter um seminário sobre a indústria 4.0 aqui, chama Desmistificando a Indústria 4.0, agora dia 8 de junho, das nove horas até meio-dia. Então, é um trabalho muito bacana. Sabe o que nós estamos fazendo? Que nós criamos um primeiro centro de excelência pra indústria 4.0. É um trabalho que nós fizemos junto com o governo federal, junto com o Parque Tecnológico, junto com a Ciesp, até o professor Marinho está ajudando nisso. Fizemos reuniões lá na fazenda dele, lá do cavalo. Chaparral. É, exatamente. E foi muito legal. E agora, nós estamos trabalhando pra quê? Pra ajudar as indústrias a entrarem nesse novo, nessa nova etapa tecnológica que é a indústria 4.0, a digitalização das indústrias com inteligência artificial. Então, se nós fizermos isso, nós vamos salvar as nossas indústrias e mais. Nós vamos capacitar as nossas indústrias pra exportar. Fazer o país sair do agronegócio. É isso, só do agronegócio, que não é suficiente. Exatamente. Mas é isso. Obrigado, um abração pro pessoal do Parque Tecnológico. Um abraço pra você também, que estava com saudade de você. Abraço grande. Obrigado aí pela oportunidade. Trabalhando bastante por toda a nossa região e pelo estado de São Paulo e pelo emprego no Brasil, na região, na área de tecnologia. E nós que estamos nela, sabemos a importância do acontecimento de leis nesse sentido. Café e Celso, produtos da Padaria Real. E a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você.